Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre os possíveis dinos que devem vir aí com os novos mapas do Ark, tá? Continuando com o mapa Scorch Hertz, tá? E hoje a gente vai apresentar alguns dinos muito top aqui, mas antes se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, sendo vídeo novo no canal todos os dias aqui no canal. E bons sobreviventes, o novo Ark Mobile tá chegando aí em dezembro, com isso novos mapas, o Scorch Hertz, o primeiro que será lançado juntamente com o Tearsland, tá? E hoje a gente vai fazer um segundo vídeo dos possíveis dinos que podem vir nesse novo mapa, tá? Lembrando que eu já fiz, tá, um vídeo, o número 1, digamos assim, a parte 1, se você não viu vou estar deixando no card aqui em cima. E bons sobreviventes, nada mais justo do que a gente começar o vídeo de hoje falando sobre o incrível Verme da Morte, galera. Esse aqui, meus amigos, vai fazer muita dor de cabeça para quem joga no Ark. Vai jogar esse novo Ark, tá? Esse Verme da Morte, tá, ele tá disponível no Scorch Hertz, no Lost Island e no Ragnarok, tá? Bom, ele é, galera, uma cópia exata do que a sobrevivente Helena diz, né, que pode haver um discrepância entre esse texto e a criatura do jogo, tá? Mas, segundo a Helena, o Verme da Morte é comidamente chamado de Titanico Corus Aractus pelos moradores locais. Embora eu não tenha certeza de que seja realmente um vermo. Ele compartilha algumas semelhanças com alguns vermes segmentados, nomeado, nomeamente, o Aquático Eunicids Asporis. Mas a biologia não parece constante com outros membros do Filo Anelidium. No entanto, a parte morte de seu nome não poderia ser mais precisa. O Verme da Morte é, sem dúvida, o predador de ponta deste deserto. Ele devora qualquer coisa que ouse pisar nas dunas, independentemente do tamanho ou ferocidade. O Verme da Morte passa a maior parte do tempo enterrado sobre areias do deserto, explodindo da superfície apenas para devorar sua presa com uma única mordida. A única chance de sobreviver a um ataque do Verme é sua investida inicial errar, pois ele fica momentaneamente imóvel depois. Teoricamente, isso poderia fornecer uma breve oportunidade para escape de seu território. Eu não contaria com tanta sorte, no entanto. Essas foram as palavras da Helena, tá? Então, galera, o Verme da Morte é como se fosse a Gerboa que a gente tem hoje no Arquimobile. Ela fica enterrada quando você... A Gerboa não, desculpa. Meu Deus do céu. A pulovia. Ela fica enterrada e quando você passa, ela te ataca. Basicamente, o Verme da Morte é assim, tá? Ele é uma criatura totalmente territorial, tá? Ele sempre vai atacar quem se aproximar dele. Quando ele ataca e erra esse bote, ele fica imóvel. Então, isso acaba que você até pode ajudar a fugir dessa criatura. E essa criatura, tá, galera? Ele pode ser domesticado, tá? Qualquer sobrevivente nesse deserto deve evitar o território a todo custo, tá? A menos que você queira domesticado, tá? Mas ele é um incrível dino que, com certeza, vai fazer muita dor de cabeça aí pra quem joga... Porque é pra quem vai jogar, né, nesse novo Arquimobile. Outro dino também muito interessante, tá, galera, que deve vir... É aqui a nossa querida abelhinha gigante sobreviventes. A abelhinha gigante, ela é muito top, muito sensacional. Eu gosto bastante da abelhinha, tá? E segundo a Helena, tá, nas Natureza, os Drops, Apitz e Tonermia nunca se afastam muito de seus ninhos, que constroem no alto das secóias da ilha, em penhascos roxosos. Eles podem ser vistos vermilhando ao redor do ninho em grupos, Mas, para dar uma olhada na rainha, seria necessário abrir o próprio ninho. Falando por experiência própria, esta não é uma tarefa agradável, pois os indomáveis abelhas são bastante terríveis. Eu provavelmente deveria ter previsto isso em retrospecto. Tome cuidado, as picadas das abelhas enfraquecem significativamente qualquer criatura que o sofra. E como seu ferrão não é farpudo, elas podem picar várias vezes sem que seu ferrão seja arrancado, tá? A rainha, tá, essa abelha gigante, domesticada, ela vai colocar novos ovos e construirá um ninho, em que o sobrevivente pode cultivar para obter mel, desde que lembre de usar equipamentos específicos de apicultura. O mel não é apenas um doce delicioso, mas também é misturado com aramas, que os mamíferos terrestres acham irresistíveis. Muitos caçadores o usam como isca para suas armadilhas. As abelhas gigantes também seguirão sua rainha na batalha, para que possam ser usadas para a autodefesa de ermegência. Ou seja, galera, a gente já tem as nossas comeias de abelha no Arc Mobile, tá? Mas a gente não tem abelhas, tá? Você não vê abelhas pelo mapa. E muito provavelmente a rainha aí, né, essa abelha gigante, vai estar disponível aí também agora no novo mapa do Scorch Hearts, galera. É sensacional. E sem contar, né, galera, que todos esses dinos que eu estou trazendo aqui, tá? Todos eles, com certeza, podem rir aí a variação deles tech, tá? Dinos tech, que seria algo sensacional. E sem contar também, né, galera, que com esse novo mapa a gente deve ter dragões, tá? A Waver de Fogo, tá? Vamos falar nesse vídeo hoje sobre a Waver de Fogo, também chamado de dragão, tá? Existem várias aí, gelo, fogo, mas para este mapa temos a Waver de Fogo, tá? A Waver irá persegui-lo quando você estiver perto dela. Se você estiver escapando e houver algo mais próximo do que você, ela mudará de curso para uma presa mais fácil. Se não houver mais nada perto, ela voará para cima e para as áreas abertas até ficar sem resistência, onde começará o mesmo processo novamente. Essa Waver, tá, galera, a gente vai encontrar ela principalmente nas ravinas, tá? Onde muitos vão querer ir ali buscar o ovinho dela e ela vai acabar nos seguindo. Muito bom também, tá, esses sistemas de Waver, que você não precisa domesticar o dragão em si. Você pega o ovo dele, você choca o ovo dele e dali ele nasce e você já consegue, a partir desse ponto, já ter o seu dragãozinho, galera. Então é muito sensacional esse novo sistema que também teremos de Waver, tá? Vai ser muito sensacional. Agora podemos ter finalmente o dragão no arco mobile, a gente fazer as próprias ravinas. E há uma grande perspectiva, tá, para que os bosses, tá, como a masmorra não teremos mais, o sistema de bosses você poder finalmente levar a dinos, você fazer aquele sua guarda de dragão bem sensacional mesmo para levar, para enfrentar o boss, seja ela Hextech, dragão, a própria abelha, enfim, dá para você fazer várias coisas muito tops nesse novo jogo, galera. Eu estou muito, mas muito ansioso pelo lançamento dele. Tem muita coisa que a gente vai poder fazer, vai poder jogar, vai poder domar, vai poder se divertir, galera. Então, galera, só vem, só vem, se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder nenhuma novidade, não perder nenhum vídeo sobre esse novo Arca Ultimator Survival Edition, galera. Que, galera, ainda não saiu mais novas informações aí, tá? Mas assim que sair, com certeza eu vou trazer vídeo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, siga nossas redes sociais, siga também o canal lá no WhatsApp, tá, galera? Tenha todas as informações do nosso canal aqui, iGo Games, direto no seu WhatsApp. Links também está na descrição aí. Não fique por dentro de nenhuma novidade, galera. Porque já pensou o novo Arca Mobile lançar e você não ficar sabendo? Não vai dar essa bobeira, né? Então já se inscreva e siga nossas redes sociais, certo? O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha se possível e nos vemos novamente com um novo vídeo de Arca. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho